Nenhuma, nem duas, nem três, aqui estão logo oito inteligências artificiais geradoras de imagens com planos gratuitos que são excelentes alternativas ao Mid Journey. E aqui você não vai precisar botar o vídeo pra frente que não tem enrolação, edição, põe aí na tela as inteligências artificiais e seus respectivos nomes. Gostou né? Se todo vídeo fosse assim né, seria uma beleza, seria uma beleza. Mas enfim, esses planos são inteiramente gratuitos, essas inteligências artificiais são boas, eu consigo gerar imagens de qualquer tipo, como elas se comportam numa tentativa de um personagem realista, ou de um personagem fictício, ou numa paisagem, ou fazendo um logo, ou fazendo um site. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou apresentar cada uma delas separadamente e depois nós vamos fazer uma comparação aí, testando o mesmo prompt em vários cenários diferentes. Então se parece bom, segue comigo. A primeira em cima da lista é a bluewillow.ai, esse é o endereço do site dela, e ela é bastante parecida com o Mid Journey. Primeiro que quando você entra no site, você também clica aí no Join the Free Beta, e você vai ser levado pro Discord, onde você interage com o robô, onde você faz seu prompt, através do comando barra imagine. Diferente do Mid Journey, a bluewillow não tem um limite de uso, ou seja, você cria quantas imagens você quiser. Apesar disso, ela tem um plano pago, que tem um caráter de apoio, e basicamente ele libera funcionalidades modelos antecipadamente aí, os novos features você testa antes. A segunda da nossa lista é a Dreamlike, você entra no site dela aí, que é o dreamlike.art, e começa a gerar imagens no próprio site, sem nem mesmo precisar se cadastrar. Entra lá e já coloca o prompt e gera a imagem. Ela dá pra você direito a 24 créditos por dia, que dá mais ou menos umas 10 imagens, e aí se você quiser mais aí você vai ter que comprar, e os planos variam de 0 a 60 dólares, mas tem crédito pra caramba aí, dá uma olhadinha. Já essa terceira aqui, definitivamente é uma das melhores inteligências artificiais pra gerar imagens, eu tô falando do Leonardo.ai, essa inteligência artificial é muito boa, e ela te dá direito aí a 150 gerações por dia. Todo dia você ganha novos créditos pra gerar novas imagens, e a qualidade dela é excepcional. Tem uma interface muito bonita, e o resultado foi surpreendente, você vai ver que ela brilha nos testes aí que já estão chegando. A quarta da nossa lista também me deixou de boca aberta com os resultados, eu tô falando da Lexica, e o endereço do site é o lexica.art. Você gera as imagens também diretamente no site, com uma interface bem simples, e o resultado é muito bom mesmo. A parte negativa da Lexica é que ela só dá direito a 100 imagens por mês. Então uma estratégia legal de você usar com essa IA, que é muito bem calibrada, é você testar os prompts em outras, e aí quando você chegar no seu prompt final, você joga nela, e você vai ver que o resultado vai valer a pena. Se a Lexica só te dá 100 imagens no mês, e eu falei pra você testar prompt em outros lugares, aqui é o lugar de você fazer isso. Eu tô falando da quinta posição, o Playground.ai, e o endereço é o Playground.ai.com. Essa inteligência artificial aqui vai te dar mil imagens por dia, ou seja, você tem imagem pra caramba pra gerar aí com ela, pode testar os mais variados prompts. A interface lá do site é bem tranquilinha também, você consegue utilizar prompt negativo, ou seja, escrever as coisas que você não quer que esteja na imagem, e de maneira geral, é muito boa essa IA pra você testar. Um detalhe que eu não falei até agora, é que praticamente todas essas IAs que eu tô testando, elas têm algum modelo de geração de imagem, ou seja, você pode escolher ali, de certa maneira, o estilo da imagem que você vai querer. Então tem alguns algoritmos por trás, e essa posição aqui, número 6, não é diferente. Eu tô falando da NightCafé.Studio. Essa inteligência artificial aqui, ela vai permitir que você escolha alguns modelos de geração, e no Stable de Fusion, que é um dos modelos, você tem ilimitadas gerações de imagem, você pode utilizar à vontade. Quando você troca lá pro modelo deles, que é os SDXL, aí você pode usar até 5 imagens no dia. Os planos pagos variam de 0 até 40 dólares por mês, é uma inteligência artificial interessante pra você dar uma olhada também. E a sétima posição da lista é a Dream AI by Wombo, o endereço dela é Dream.ai. E cara, essa é uma das minhas favoritas, ela me surpreendeu bastante. Primeiro, porque você pode fazer a imagem sem frescura e diretamente no site, sem nem mesmo precisar se cadastrar. Segundo, porque ela tem uma cacetada de modelo, e os resultados são muito interessantes mesmo. E terceiro, porque além de utilizar no website, você consegue jogar no Discord, usar lá um bot do Discord, e tem também um aplicativo pro Android. Ela tem planos pagos que facilitam a utilização, por exemplo, gerando 4 variações de uma vez, ao invés só de uma, pra você testar os prompts mais rapidamente, e também a remoção de anúncios. Esse é um ponto negativo que o site tem um monte de anúncios, mas e daí? É gratuito e você pode gerar quantas imagens você quiser e o resultado muito bom. E a oitava e última posição aqui da lista fica aí com a inteligência artificial, que é de uma empresinha pequenininha, que ninguém dá a mínima, né? Que não é importante de forma alguma, só que não. A oitava posição é a geradora de imagem da Microsoft, velho. Sim, o bing.com.br create, esse endereço aí, tá permitindo que você gere imagens com o DAWI, que é a inteligência artificial de geração de imagens da OpenAI. OpenAI é a mesma criadora do chat GPT. Enfim, se a Microsoft tá entrando nesse jogo, é porque o negócio tá louco mesmo, e vocês sabem que eles não vêm com brincadeira. Você tem geração ilimitada de imagem, parece que você tem lá os aumentos, você tem 100 aumentos, que é tipo uma energia pra utilizar a cada dia. E quando acabam seus aumentos, a única coisa que acontece é que a geração da imagem passa a ser mais lenta. Mas como era de se esperar, é uma inteligência artificial realmente muito eficiente, muito bem calibrada, gera resultados surpreendentes. E pô, tem a Microsoft por trás lá, interface simples e tal. Entra no site com a sua conta da Microsoft e brinca à vontade. E afinal, qual inteligência artificial é a melhor? Como elas se comparam com o MidJourney? Eu fiz um campeonato aqui testando as 8, e você encontra nesse vídeo qual que é a melhor. Te espero lá. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Tamo junto.